Olá meus amigos, eu sou o poeta Robert Wall, estou aqui para ler o pensamento de minha autoria com o título Quem ama, não deixa de amar É isso aí Quando a noite chega, me vem um silêncio que me fala Quem ama, não deixa de amar Quem ama, quando ama, ama pra sempre Quando ama, sofre, e quando sofre, é mais gostoso que amor Que me domina, e mudou o meu jeito de olhar Para essa garota, que reacendeu o meu amor Em uma noite linda, que me fez amar e ser amada Em uma noite que me fez viajar Pelos continentes dos corações apaixonados Olhando para os corações Que não para de dizer Eu te amo E com você, o infinito é o começo de tudo Você é o meu xodó, você é o meu amor E com você, eu sou capaz de me mandar uma estrela para você E só porque, quem ama, não deixa de amar E o meu mundo é amar e ser amado por você E eu não vou negar que o seu escravo desse é o seu amor E quando estou perto de você, o meu coração está repleto de amor e felicidade Mas quando estou longe, o meu coração fica triste Estou bem sensacionado E de tudo Quem ama, não deixa de amar É isso aí, meus amigos Mais um pensamento de minha autoria Autor-poeta no canal do CCCS Para todos os corações apaixonados E pra mim Tchau, tchau